Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um alho triturado fácil venda, tá? Ele não escurece e é excelente para você poder trabalhar ele com mais tranquilidade. Eu tenho bando de alho aqui descascado, quase 2kg de alho, então vamos começar triturando o alho com o alho, no processador. Para descascar mais fácil o alho, eu não aconselho aquele truque de botar no micro-ondas, a melhor opção é deixar de molho na água. Por que isso? Porque quando você põe no micro-ondas está pré-cozido, está perto de durabilidade. Então, um monte de alho, eu não tenho noção de quanto tem alho de alho, mas o estruturador é de 1,2 litro. Para essa quantidade de alho eu vou usar uma colher de chá de ácido cítrico. Para que serve o ácido cítrico? É um conservante natural e ele impede, ajuda a dificultar aquele descrescimento do ar, que é a oxidação dele. Eu estou reutilizando o potinho, né? Mas esse ácido cítrico eu comprei na Casa Pedro e o que o anterior que estava dentro desse potinho foi em loja de material para confeitaria. As lojas que vendem chocolate, essas coisas todas, costumam vender. Essa Casa Pedro é comum aqui no Rio de Janeiro. Como eu sei que tem gente do país inteiro, ela é uma loja que vende coisa granel e muito voltada também para coisas tipo bacalhau, nozes e temperos em geral. Alho triturado, vou passar aqui para esse pote. Quem não tiver o ácido cítrico coloca o que? Eu aconselho, se for para fácil venda, usar o ácido cítrico, porque qualquer outra coisa que você coloque vai alterar tanto a textura quanto o sabor. Mas eu vou fazer para usar em casa. Qualquer ácido vai funcionar. Quais são os ácidos eu posso usar? Vinagre e os cítricos. Limão até laranja, mas todos eles têm sabor. O ácido cítrico não. Não, não tem sabor. Ele não vai alterar o alho. Nem o cheiro, né? Nem o cheiro. Eu fiz um com vinagre e não fica o gosto de vinagre, mas fica o cheiro. O gosto fica, mas o alho é muito mais forte. Aqui deve ter mais ou menos dois quilos, um quilo e oitocentos de alho. Aqui deve ter mais ou menos dois quilos. O que é o alho é muito mais forte. O que é o alho é muito mais forte. O que é o alho é muito mais forte. Se a pessoa quiser fazer uma pasta de alho para vender, só bater mais, né? Vai bater mais. Vou fazer o liquidificador, que é mais rápido. Mas ele é sem ficadinho, eu acho que sai melhor. As pessoas preferem. Frita ele e fica um alho bem normal, parece a cor feica. Olha o alho caseiro. Meio pote, meio colher. O que acontece se eu colocar mais? Dificilmente você vai conseguir botar o alho tão ácido que vai influenciar no sabor. Você vai estar gastando o produto à toa. Eu já coloquei até duas colheres dessa daqui no alho e não senti diferença nenhuma. E aí E aí E aí Se alguém reclamar da tigela ali, bola de noce, pode fazer com a vasilha de plástico também. Se não tiver plástico, vidro, qualquer coisa, use inox, com inox não pega cheiro, vai mexer com alho e vai deixar tudo com cheiro. Difícilmente você consegue tirar cheiro de ar de alguma coisa. Dá trabalho. Então, se você for usar plástico, deixa o plástico só para trabalhar com isso. Mas você vai fazer um bolo depois ou falta um bolo de ar? Verdade. Vai dar certo. Bom, o óleo está tudo aqui, mas não acabou. Outra coisa muito importante é você colocar óleo nele. Ah, mas óleo faz mal. Bom, você frita sua comida com o que? Com óleo. Tem gente que trabalha com azeite? Ótimo, mas você vai vender isso daqui. É para você vender. Vender não tem como trabalhar com azeite. É muito difícil você ter um público que queira bancar azeite no alho. O azeite ajuda a conservar esse alho todo aqui. Ele impede que o oxigênio entre em contato com o alho Warner, que é ele que vai fazer oxidar e estragar. Se quiser fazer com azeite, vê lá no Pura Vida que eu fiz com azeite. Mas não é o costume daqui. A gente usa porque o azeite fica muito caro. E também, gente, quem come em restaurante, se a pessoa só cozinha com azeite, não pode comer em restaurante. Porque é óleo de sódio. Adianta também, se você for fazer para sua casa, só jogar direto na panela. É uma sensação que tem que ter um trabalho. Você achou de comprar que dá mais óleo não, tá, gente? Ah, é óleo mesmo. Tem muito óleo aqui dentro. Vai precisar da panela que ficou pesando? Esse pote é de 220. É, mas é bom pesar para a gente ter uma noção do quanto que deu no potinho. Olha a consistência aqui. Começa a sobrar um pouquinho de óleo em cima. Isso significa que ele está bem envolvido no óleo. Dá para a gente guardar direitinho. Até facilita na hora de guardar. Vou pegar um patinho. E eu vou encher de óleo. A balança, a balança. Deixa eu tentar. Patinho cheio. Vou completar com fiozinho de óleo. Para não passar nenhum arzinho. E vou lacrar o meu potinho. O potinho lacrado. Fechadinho. Vou botar o potinho com a validade, né? Vou botar o potinho com a validade. Qual é a validade? Um mês. Isso vai durar um mês. Assim, dentro da geladeira, né? Vai trabalhar quando refrigerar. Vou pegar esse potinho só para ter uma noção. O potinho pesa mais ou menos 20 gramas. Batendo 21 aqui. E vou pesar quanto que eu tenho aqui de alho. De alho deu 249. Deu mais ou menos 228 gramas de alho. Como é que você vai fazer o custo desse alho? Eu vou multiplicar isso daí pelo valor do quilo. Que acho que foi 17 reais. Só que eu vou puxar a calculadora, tá gente? De cabeça essa conta já dá uma complicada. Aqui de alho, tá? Tem 3,74. Mais o custo do potinho. Mas eu gastei 1 litro de óleo para poder fazer isso daqui. Então, vou calcular mais ou menos aí o meu custo total. A uns... Mais ou menos uns 4 reais. Então, se eu estiver vendendo a 5 reais, eu ganho 1 real em cada potinho. O seu trabalho vale 1 real? Não. Então, você vai cobrar um pouco mais caro. Você vai vender esse potinho de alho aqui. Com o custo que eu tive, tá? Eu venderei uns 7 reais um potinho desse. Vale a pena? 7 reais alho para uma semana? Aí você pensa. Não vou ter trabalho nenhum. Só abrir o potinho e utilizar o alho. Depende da região também. Depende da região. A pessoa tem que fazer o custo lá. Aí a pessoa consegue comprar o alho mais barato. O alho aqui onde a gente mora varia. Tem época que está em promoção. 16 reais o quilo do alho. E tem outros momentos que está mais caro. Já vi alho aqui a 35 reais o quilo do alho. Mas a gente tinha alho guardado em casa. Por quê? Porque a gente guardou, fez e guarda. Isso aqui para vender é uma maravilha. Na feira vai fácil. 7 reais. Está com preguiça de cortar o alho. Olha para aquele alho lá. Vou comprar esse aqui já triturado. Vai embora. Eu pagaria até 10 reais. Eu pagaria até 10 reais. Não vou ter que descansar o alho. É. Eu que eu digo, né? Porque em 3 horas a gente faz cancelo todo. É. Não tem sinal que eu vou fazer uma foto fechada com a vela. Eu vou fazer 3 com o potinho. Não tem nada. 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 Esse potinho eu comprei que foi na americana de Hong Kong. É potinho de bolo no pote. Tem outros potinhos também. Sempre levando em consideração quanto que tem de alho dentro do pote. Lembrando que esse alho aqui, o que que teve de conservante? Apenas o ácido cítrico. Não tem nenhum dos outros conservantes que você vê na indústria. E o ácido cítrico não tem risco para a saúde. Igual os outros conservantes. Ele é natural. Se eu expor o limão, você vai tomar um pano de ácido cítrico. Gostando do vídeo? Se inscreve aí no canal. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Agora é só encher o potinho. Encher os potinhos todos. Tem alguma dúvida com relação a isso? Olha a diferença. É importante eu mostrar para vocês. Olha como é que ele fica. Só com óleo. Você não vê aquela água toda. Aquela coisa que fica quando você comprou o alho treturado no mercado. Ele é tipo um creme. Ele aqui não. Você vê que ele é alho mesmo. Cortadinho. Com óleo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele é bem consistente. É pesado. Não é aquele alho que você vai perder todo para evaporar, que é água pura. E quando vai fazer o refogado, não parece realmente que foi feito já com antecedência. É isso pessoal. Se inscrevam no canal. Compartilhem essas dicas. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau.